Ah, porque eu tô com... Eu tô com o quê? Você tá azul! Ah, tá louco! Ai, cara, essa televisão! Que droga! Ela ficou ruim de novo! Ai! Ah, agora eu sei! Tá chovendo! Ah! Um guardo! Um guardo sou eu, Prosido! Ah, P-P-P-Prosido? É, eu posso entrar? Ah, é, pode, mas... Você veio na chuva? Uhum, aliás, deixa eu tirar essa... Essa capa! É, cena aqui! Eu preciso falar uma coisa pra você! Ah, e o que que você quer falar pra mim? Eu, eu não sei! Eu tô me sentindo estranho! E um pouco mal! Ah, eu acho que é porque você tá com uma cor diferente! Ah, porque eu tô com... Eu tô com o quê? Você tá azul! Ah, tá louco? Minguado! O quê? Eu tô azul! Sim, você tá azul! Parece um alienígena! Não, não, eu não sou azul! Eu sou cor de normal! Calma! Deixa eu tirar uma foto! Aí... Não, não, para! Para! Não, eu quero tirar uma foto! Eu tô mal, Minguado! Eu tô doente! Ai, tá bom! Ah, tirei! Minguado, eu posso morrer! Ah, você não vai morrer nada! É? Quando eu acordei, você não sabe o que eu encontrei embaixo do meu travesseiro! Ah, o quê? Meu osso! Tava pra fora! O osso? Da perna! E você tá conseguindo andar? Eu tô conseguindo mais ou menos! Mais ou menos mesmo? Mais ou menos mesmo! Ah, entendi! Então, você quer alguma coisa pra comer? Não, eu não sei! Será que foi alguma coisa que eu comi que me fez mal? Ah, eu acho que não! Eu acho que você pode tá com algum resfriado! Mas eu não tô nem espirrando, nem tossindo e nem com o nariz entupido! Não, 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 não! Você deve tá resfriado, sim! E a única coisa que você precisa é de um remédio e também precisa comer! Ah, então o que é que tem pra comer? Tem isso aqui? Sim, você pode... Você não vai comer o frango todo, tá bom? Tá, eu não vou comer, só vou pegar um pedaço, né? Isso! Hum, esse... Ah! Ih, foi mal! Eu não acredito! Você acabou com o frango! Deu mal trabalho de fazer, prosito! Ah, você falou que se eu comesse eu ia melhorar! Então, se eu comesse tudo eu ia melhorar mais rápido! Mas não tô funcionando! Ah, mas não acontece assim de uma hora pra outra, né? Demora um pouquinho! E o que é que eu tenho que fazer pra melhorar? Eu não sei, eu tô com medo! Eu não quero ir no médico! Não, não, eu não vou no médico! Não, 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 não! Tenho medo! Hum, eu acho melhor você ir no médico! Não, 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 não! Eu tenho medo de agulha e de injeção e de médico! Ai, eu vou ficar escondido! Ai, tá bom! Eu vou ligar pro médico vir aqui, calma! Não, 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 não! Minho, você não faz isso! Ahn... Ué, mas... Você quer... Quer que eu desmaie? Quer que eu desmaie? Ai, cara, você faz muito drama! Não é drama! É medo! Não, não é medo! É, sim! Ai, tá bom! Então eu ligo! Não, não, não! Me dá esse celular pra cá! Me dá! Não, não, não vou! Me dá! Me dá! Você não vai ligar nada! Eu vou jogar seu celular na chuva! Oh! Esse celular foi caro! Não quero saber! Eu quero que você me ajude a melhorar! Eu tô piorando! Que droga! Ai, meu celular! Ele custou 50 reais! Você não vai fazer nada? Fazer o quê? Não sei! Ah! Me ajudam! Não! Não sou eu que tô doente! É você, eu é! Não! Prasido! Prasido! Vai me ajudar? Ai, tá bom! Não, não! Prasido! Vai me ajudar? Eu vou! Tá bom! O que você vai fazer? Hum... Deixa eu ver... Vem cá! Você precisa sentir o cheiro da natureza! Então, cheira essa flor! Ai, é bom, né? Sim! Ai, foi sem querer, meu bordo! Não foi de propósito! Não, não foi! Diz que é barato! Eu não acredito que você quebrou o meu vaso com a flor! Não! Foi sem querer! Eu não sei o que fazer! Você vai ficar gritando comigo, é? Vou desmaiar! Eu não acredito mais nisso aí, tá bom? Isso aí é tudo mentira! Você tá me chamando de mentiroso? Sim! Vou desmaiar! Ah, e agora você vai ter que me dar um celular novo e um vaso novo! Tá bom! Você tá achando que eu tô brincando, né? Sim! Isso tudo é uma grande brincadeira! Tá bom! Você acha que eu tô brincando! Então, se essa doença for meio séria... E caso eu vá dessa vida pra outra... Eu preciso confessar uma coisa! Ah, confessar o quê? Bom, você lembra da sua irmã, ela tinha uma boneca que foi duzentos reais e sumiu do nada? Hum! Eu peguei! Não! Você não pegou a boneca da minha irmã? Eu peguei! Mas, Minguado, eu estou prestes a morrer! Não! Você não vai morrer coisa nenhuma! Ah, então tá bom! Eu só queria dar o meu último abraço! Não, 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 não! Nada de despedida porque você não vai morrer! Então, tá bom! Tá bom! Você não tá acreditando! Ah, então... Então eu acho que tá na hora de ouvir! Não, 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 não! A chuva passou! Não! Não o quê? O que você acha da gente ficar aqui e assistir televisão? Eu tenho que ir pra casa! Minha mãe vai se preocupar muito! Ah, se ela funcionar, né? Oh, funciona! Viu? Eu vou pra casa, Minguado! Não! Adeus! Adeus, Minguado! Não, não, Prasido! Prasido, se você for... Oh! Prasido, volta aqui! Ai, que droga! O Prasido foi... Pra onde que ele foi? Será que ele foi pro hospital? Ou ele foi pra casa? Hum... Eu já sei! Ele foi encontrar a namorada dele! Eu quero saber muito quem é! Porque eu quero estragar tudo! Ha! Mas... Eu não sei! Ele parecia tão mal! Ah, deve ser tudo mentira! Ha! Tá! Eu acho que eu vou lá! Atrás dele! Mas antes, deixa eu ver a foto dele! Calma! Hum... Ah! Ha! 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 Olha só a cara dele! De cocô! Ai, caramba! Olha só! Ai, tudo mentira! Esse negócio de doença! Ele se pintou de azul! E agora tá de palhaçada! Ai, agora eu vou lá atrás dele! Prosido! Ó, Prosido! 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 Isso não tem graça! Prosido! Isso aqui é o Prosido? Eu não acredito! Prosido! Acorda! Ai,, eu vou lá? uh, 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 ah, 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 ah. Tchau.